Fala galerinha, curte o canal do Tio Alex? Beleza? Tô aqui fazendo um vídeo rápido novamente, que foi pedido o tema Carruagem de Fogo É uma música muito bonita e vai ser bem legal de gravar pra vocês, ok? Só acompanhar como todas as aulas do Tio Alex Vamos ter o dó grave nessa canção, ok? Todos os dedinhos fechados E assopra um pouquinho mais... Mão esquerda, essa é a mão esquerda, mesmo que a câmera às vezes mostre ao contrário E essa é a mão esquerda, e essa é a mão direita, todos os dedinhos fechados, ok? Aí só repete, como sempre, a maioria das canções, aí você só repete, 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 repete Beleza, galera? Então, deixa o seu joinha, deixa o seu like, muito obrigado, valeu! Fui! E aí